Com as corcas abertas na mão Viu? 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 Vamos fazer uma nós agora Saiu com as corcas abertas na mão Vai Guarda eu e eu e o Marcos Aguji? Ah tá A semana que vem O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Vamos fazer Tá, demanda eu faço Ah, agora vai ver Olha a mão Tá feito, quando? Valendo a carne, 50 filas Tem problema Viu? Ó